Fala galera, sejam muito bem vindos para mais um vídeo do Final Level E hoje a gente tá aqui pra fazer um conteúdo um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado Mas é um conteúdo que a gente tá muito feliz de fazer Com certeza Nós vamos fazer aqui, a partir de agora, algumas listas do canal vinculadas a jogos Então a gente vai trazer curiosidades, a gente vai trazer listas engraçadas E muito mais pra vocês conseguirem assistir junto com a gente Então você já deixa o seu like aí, tá? Deixa o comentário se você achou disso Se você gostou, compartilha pra todo mundo, pros amigos aí Ativa o sininho, tá? Não esquece de ativar o sininho, é muito importante, gente, pelo amor de Deus Exatamente E hoje, já começando a nossa primeira lista Tô precisando de uma apresentadora aqui, Sam E hoje, começando a nossa primeira lista, nós temos 10 jogos que salvaram vidas de verdade Tá bom, galera? Caramba! Então vamos começar já Em décimo lugar, GTA Autoescola Em 2010, o jovem Charlie Cooley, de 11 anos, salvou a sua vida do seu avô graças ao jogo GTA O pequeno Charlie estava passeando de carro com seu avô, que sofreu um mal súbito Desmaiou com o pé no acelerador Percebendo que seu avô não iria acordar naquele momento, o menino assumiu a direção do carro Que chegou a 117 km por hora e conduziu o veículo até colidir fora da estrada Ambos ficaram bem e depois do corrido, o Charlie confirmou que só conseguiu assumir o carro Graças ao game GTA, onde ele aprendeu a dirigir Com 11 anos de idade, ele pegou um carro, porque ele aprendeu a dirigir nos GTA Exatamente! Bravo! Mano, ele chegou a 117 km por hora Porque o cara ali esmaiou com o pé no acelerador Ele atravessou a estrada e conseguiu sair da estrada e colir de fora Eles se acidentaram, mas eles ficaram bem e bem Ah, tá, peraí Eu tinha entendido que o menino tinha estado no carro acelerado Ele peito todo bagaço, porque ele tinha aprendido no GTA, não, tá? Não! Ele assumiu a situação de risco De risco, exatamente Não é uma coisa ruim, é uma coisa boa Um anos de idade já era uma ameba Aê, eu sou o Fama Baby, sejam bem-vindos a mais um vídeo Exatamente, por conta do GTA, ele já sabia dirigir Não é que ele aprendeu a dirigir no GTA O que aconteceu, na verdade, eu acho que ele se sentiu seguro Pra conseguir sair de uma situação de risco Porque ele já tinha alguma experiência porque ele jogava o GTA Acho que foi isso Caramba, vamos para o próximo, número 9 Em 2003, nas Filipinas, um grupo de jovens vincava de esconde-esconde Em uma área afastada da vizinhança Parte da garotada decidiu se esconder dentro de uma casa abandonada Dentro dessa casa, os jovens encontraram uma caixa cheia de objetos estranhos Que, na verdade, tratavam-se de diversos tipos de granadas explosivas Um dos meninos que estava se escondendo O jovem de apenas 12 anos, José Darwin Darwin, eu acho Darwin É Sique, é Sique É José e Darwin, o Darwin O quê? Pediu para que os amigos deixassem os objetos no chão com todo o cuidado Ele havia identificado os dispositivos e mais tarde, quando a polícia local foi acionada O menino contou que havia aprendido sobre aquele tipo de armamento no jogo Counter Strike Ai, que caramba Olha aí, tá vendo? Gente, nossa, uma situação muito peculiar na vida Porque ele encontra, cheia de explosivos, armamento, tudo, dando uma... E explodir Se as crianças tivessem jogado para cima Exatamente, imagina alguém puxando o negócio Ele percebeu Ai, nem sei o que que faz esse negocinho aqui Puxando o negócio na gravada E fica, nossa, não aconteceu nada Ai, afinal, eles me espodem em 3 segundos Eles me espodem depois Tira, ah, não aconteceu nada Segura aqui Pum, vai matar o amigo Mas, pô O menino jogou CS Viu Identificou Solveu o problema E salvou a vida da galera Salvou a vida da galera A dele e da galera E, sei lá, da vizinha-se inteira, talvez Porque, né, tem coisas que explodem muito mais do que... Se fosse a C4 Não sei o que tinha naquela caixa, cara, esquisito Oitavo lugar Chate online Robert Chambers é um indivíduo de 54 anos que sofre distrofia muscular Uma tarde, enquanto jogava no computador Robert percebeu que havia fumaça saindo da sua torradeira E que um incêndio estava prestes a acontecer Com dificuldade de locomoção e por estar muito longe do telefone Robert decidiu pedir ajuda para os outros jogadores online do jogo dele Ele lhes enviou seu nome e endereço para chamar os bongueiros E vários jogadores entraram em contato com os serviços de emergência E impediram que a tragédia ocorresse É, isso foi meio diferente, porque na verdade não foi jogo em si Foi... A comunidade, eu acho E aí ele estava conversando com a galera E a galera... Ele claramente vai fazer a torrada e ele esqueceu a torradeira ligada Sabe quando você vai fazer a chapinha, você deixa a chapinha ligada em casa e quase bota fogo na casa? Você faz isso aqui? Eu tento não fazer Mas é que às vezes eu deixo em cima da pia, assim Porque eu sei que é um lugar que se eu deixar isso ligada, não vai pegar fogo na casa inteira, entendeu? Eu estou cuidando dos meus amigos que moram comigo Alguns momentos depois... Chama o bombeiro lá! Proximo é de Nintendo Wii Estou curioso? E vocês? Deixa o like aí, hein? A Universidade de Utah dos Estados Unidos Retratou casos em que os games de movimento do Nintendo Wii ajudaram pacientes a recuperar funções motoras Após acidentes vasculares cerebrais Famoso AVC E melhoraram também o equilíbrio de pacientes com Parkinson De acordo com o Supervisor Geral da Universidade Os jogos que incentivam a movimentação Ajudaram diversos pacientes a acelerar seus tratamentos com jogos para Wii Como Wii Sports e Nintendo Land Eu vou te falar que isso aqui é uma casa da minha vida também Porque quando eu comprei o Wii a primeira vez Aí tinha que fazer aquele que tinha que botar o Wii na mão assim E sair correndo assim, ó Nossa, eu quase morri do coração Era do Sports que eu estava falando Eu estava na sala sem grão do tênis Era! Mas aí várias pessoas também quebraram as TVs, né? Fazendo isso Ih, rapaz Mas pelo menos melhorou a saúde Entre a TV e a saúde, eu escolho a saúde Também, porque a TV dá pra comprar outra Saúde já fica complicada O sexto lugar também é de uma plataforma, na verdade, que é a Xbox Live Um jovem gamer canadense chamado Chris Adams Já ajudou outro jogador quando notou sinais preocupantes de depressão no colega online Com medo de que o companheiro de jogatina fizesse alguma besteira com a própria vida Chris entrou em contato com a polícia que, por não saber o nome verdadeiro do rapaz Ou mesmo seu endereço Acionou o jogador pela própria Xbox Live E depois de várias horas de conversa impedindo seu suicídio O jovem que foi salvo era autista e vivia no Texas E quando seus pais foram contatados, não faziam ideia dos problemas do seu filho Tá, mas a polícia entrou em contato através da própria plataforma? Porque eles não tinham acesso ao endereço e ao nome da pessoa Então quando ele ligou, o menino que jogava com ele, ele não sabia Ele só tinha o nick, né? Porque ele jogava junto Sim E aí, como você consegue fazer contato pelo próprio videogame Eles usaram A polícia também entrou pelo videogame Eles usaram E falou com o menino E esperto O miserável é um gênio Muito bom A única forma de comunicação que salvou a vida dele Tá vendo? O quinto game é Pokémon GO O fenômeno dos games mobile lançado em 2016 ajudou pessoas de diversas formas E animais também, sabia? É, ué Vários casos de resgate de animais foram registrados Isso tudo graças à principal função do game Tirar os jogadores de casa O game que é um sucesso até os tempos de hoje Faz com que seus jogadores saiam à rua Em lugares específicos para caçar Pokémon Por ser guiado pelos GPS Muitas pessoas foram parar em locais pouco acessados E acabaram encontrando animais em situações de risco Abandonados e até mesmo feridos Além da ajuda no resgate de animais Pokémon GO também ajudou pessoas que sofrem de depressão E tem dificuldade de interação Pois os tirando de casa acabou ajudando a criar laços e novas amizades Ah, sim, hein Você jogou? Eu joguei um pouco no começo Mas depois de ficando muito repetitivo Eu acabei ficando com preguiça Eu joguei bastante, eu joguei bastante Eu era viciadinho Eu jogava com o Felipe e com o Bruno E o Bruno era muito viciado O Bruno é? Muito viciado Até hoje, né? Sim, a gente ia para a praia 3 horas da manhã Para caçar Pokémon Porque é doença, vai se tratar Entra aí do céu Estar tirando a galera de casa é bom, gente Porque tira a galera de casa e sai da zona de conforto E socializa Aliás, gente, nesse momento talvez não seja um bom momento Para você estar saindo de casa Porque a gente sabe Que está vivendo uma pandemia mundial Joga Pokémon GO rodando na sua casa Não de casa Exatamente Vai do quarto até a sala, até a cozinha Nossa, tem que ver no nariz Ai Sala até a cozinha Cozinha Bateu uma salva de palma aqui para o Mula Nossa, foi muito Quase perda Como eu estava falando Vai para casa, para o quintal, para a cozinha, para o quarto Não sai de casa, pelo amor de Deus Tá bom? Obrigada Exatamente Próximo Em quarto lugar temos Project Evo A Universidade de Washington desenvolveu com a ajuda de especialistas Um game intitulado Project Evo Liderado pela psiquiatra Patricia Eron Project Evo tem como objetivo tratar casos de danos cerebrais Como Alzheimer, déficit de atenção E problemas com depressão e ansiedade Patricia já relatou em artigos que o game vem ajudando a combater principalmente a depressão Por trazer benefícios cognitivos e especialistas do meio já classificam o game como algo comparado A terapia comportamental Visto que o quadro de melhorias dos diversos pacientes é muito similar Esse aí é bravíssimo E esse foi feito pra isso Aí, pesquisei mais aqui sobre o jogo E tá falando que a ideia, na verdade, do jogo É que as crianças parem de usar remédio para esse tipo de problema E que realmente joguem Porque a criança gosta de jogar Sim Com certeza A gente gosta muito de jogar aqui Mas então é substituir o remédio pelo jogo Incrível, incrível Esse é o intuito do jogo Então gostei muito desse jogo Vou pesquisar, pesquisa aí, galera Muito bom O próximo jogo é o America's Army Paxson Galvaneck estava dirigindo tranquilamente Quando, de repente O carro à sua frente perde o controle e bate Galvaneck, sem testanejar Saiu do seu carro e foi ajudar o motorista acidentado A mão do motorista acidentado estava gravemente mutilada E ele perdia muito sangue Paxson, então, usou uma toalha para conter a hemorragia do ferido E pediu para que ele levantasse o braço sobre a cabeça para reduzir Para reduzir o fluxo de sangue Essas atitudes são comuns quando se trata de alguém treinado por primeiro-socorros, né? Eu não sou treinado por primeiro-socorros, então eu não sabia exatamente Não, mas é comum Você sabe que é comum? Sim Mas o herói em questão aprendeu tudo em um jogo de FPS chamado America's Army Que tem um curso virtual de primeiros-socorros em casos de emergência incluído Graças a isso, Galvaneck conseguiu estancar os ferimentos até que a ajuda chegasse E salvou a vida do motorista Isso aí foi Eu gosto dessas coisas que misturam tipo vida real e que dá a instrução de verdade, sabe? Porque assim, o jogo poderia ter se colocado Ah, tem primeiro-socorro, você só bota a bondade aqui e deu Como normalmente é Mas ele deu toda a instrução de primeiros-socorros real Então eu achei muito da hora Você sabe que eu não sei se é real, eu vou dar até uma pesquisada depois Mas tem aquele Flight Simulator, aquele jogo que você pilota o avião Se eu não me engano, eu já li uma notícia de um cara que ele conseguiu assumir um voo E descer e pousar o avião porque ele já é Flight Simulator Porque esse jogo do Flight Simulator, ele é muito real Tem todos os botões, ele é perfeitamente como acontece de verdade Eu não sei se é real essa notícia, mas eu vou dar uma pesquisada Em segundo lugar, WoW, World of Warcraft Hans Olsen, um menino norueguês de apenas 12 anos, mostrou uma coragem admirável Quando ele e a sua irmã de 10 anos foram surpreendidos por um alce quando voltavam da escola O animal se sentiu ameaçado e investiu contra a menina Hans lembrou de suas partidas de WoW e usou uma tática conhecida para enfrentar poderosos inimigos Chamou a atenção do animal para mantê-lo longe de sua irmã como fazia com jogadores mais fracos Essa tática funcionou muito bem, mas o alce realmente mudou totalmente de alvo e investiu contra ele O garoto tentou fugir, mas foi pego pela mochila e lançado a metros de distância Foi quando ele usou a segunda tática que aprendeu nos jogos online Fingia de morto O alce logo perdeu o interesse e foi embora E as crianças voltaram para casa em segurança e a história de valentia de Hans chegou até os jornais Meu Deus Esse aí é o bravo Não, eu achei que tinha nada errado, né? Acabou? Era isso? Ele tentou salvar a vida? Não Ele realmente conseguiu Duas vezes Duas idades quando jogou Quantos anos tinha menino? 12 anos A irmã dele tinha 10 anos Gente, era uma atapada com 12 anos de idade, não é possível Porque você não jogava o WoW Não jogava Era por isso, acho que faltou isso, sabe? Eu tenho certeza E em primeiro lugar, Dota 2 Em 2014, a jogadora e streamer de Dota 2, Nick Elize, teve sua casa invadida durante uma transmissão em uma plataforma de live streaming Nick estava ao vivo quando o público percebeu a movimentação de dois homens suspeitos na casa Que apontaram uma arma para a menina Se antecipando, os fãs de Nick denunciaram a situação para a polícia Que conseguiu chegar a tempo de salvar a menina E ainda prenderam um dos milhões Caramba, que eficaz O chat comou Bolado Se a Milwaukee pôr na minha cama atrás, a galera já fica A Milwaukee, a Milwaukee Certeza que aconteceu uma coisa aqui ia ser a mesma coisa Que a galera fica de olho Tem coisa que a gente nem vê, a galera tá vendo Exatamente Você sabe que as meninas estão fazendo live e o pessoal tá falando assim Nossa, o chefe tá agitado E eu não tô ouvindo, porque eu tô de fone ouvindo o jogo Mas a galera tá ouvindo no microfone Sabe a música, o chefe tá ouvindo, sabe tudo Porque o chefe tá lá agitado Não dá pra ouvir, a galera fica espertas, espertinha Bom, galera, essa foi a nossa primeira lista aqui do canal Espero que vocês tenham gostado, né A gente realmente gostou muito de fazer Eu acho que é um conteúdo de curiosidade muito interessante Então deixa o seu like Espero pelas próximas aí que com certeza vem mais E é isso, até a próxima, beijo Tchau